Fala pessoal, o Chapo aqui, sejam bem-vindos de volta a Super Priestess, depois de uma longa pausa que tivemos com muitos problemas e tal Sobre os problemas, o bloco de... vamos voltar aqui, eu estava aqui né, Mundo 4, exatamente Sobre os problemas, eles simplesmente pararam, porque eu estou mais uma vez gravando do mesmo jeito que eu gravava sempre Agora ele está funcionando, porque eu não faço ideia Tudo no meu computador é assim, se deixa duas semanas ele volta a funcionar Não entendo, eu não entendo De qualquer forma, estamos... opa Eu tenho que lembrar como é que eu faço para jogar, porque faz muito tempo que eu não jogo isso Então eu estou apanhando já dos primeiros segundos dessa bodega e estou com medo Mas o grande impacto deste projeto é ler os Ways de vocês Então vocês pediram Ways há muito tempo Eu passo isso aqui né, sim Vocês pediram Ways há muito tempo, então eu vou atendê-los hoje Ou pelo menos a maioria, porque como esse aqui é um... opa Eu vi você rapaz, é, você mesmo Vi que você parou a sua desgraça Aí já vou morrer, eu vou morrer Que beleza, por quê? Porque esse vídeo eu não lembro como é que... Você está falando sério que eu vou morrer mesmo aqui né Ok Oopi Caramba, pera aí Cadê vocês senhores? Ah, eu posso fazer isso, pera Eu posso usar esta vibe aqui Sim Enquanto eu tenho a vibe, eu falo com vocês Espero que nenhum Bullet Bill venha na minha cara Deixa eu esperar o próximo É, ele ia vir na minha cara Um oi para o Ale Plays O Ale Plays Exatamente Ok E Um oi de hoje que estou doente com o nome da doença que é Extramalistacismo É Eu não vou ler mais porque eu já apanhei duas vezes aqui Mas é isso aí Do Thundercraft Acho que o Thundercraft não deve estar doente Mas... Tá bom, cadê os Toads desse lugar? Isso me preocupa Tem algo aqui? Não tem Caramba Pare de apanhar cada 5 segundos Eu preciso subir ali Eu estou sem vibe Ih, rapaz Ih, eu tenho um Toad aqui Tá, acho que eu vou pegar este aqui primeiro Só atacar o fogo aqui E pim Pimba Exatamente Um oi com o Bilu voando na sua análise espacial Comendo um sanduíche do André Medeiros Exatamente E... Bom, eu acho que talvez Ah, tem vibe aqui Ótimo Então dá pra eu tentar ver o que tem naquela porta ali atrás Porque se for um Toad eu preciso pegá-lo, né? Ai Pare de apanhar Cada um segundo É essa a vibe, né? Da voada É Pare de apanhar cada um segundo, Chaps Por favor Obrigado Tem um barquinho de madeira na lava aqui Parece seguro Não parece Um oi com farafa e azeite de dedê para o Chapola Russo do Zard Fire Games E é isso aí Ah, tem um monte de... Ah, tinha outras bagaças aqui, não tinha? Tá Tá Venha, venha, venha E cai Um oi para a Aline Moraes Grande Ok Tem aura ali em cima? Não Tá E onde isso vai sair? No mesmo lugar, tá? Era só um negócio de moedas mesmo Tá certo Vamos continuar E um oi com o Dinofavo Um oi com o Tri Trio Chapulístico Um oi de Guarda-Chuva Perry E Da Pit que cai sorridente Um buraco na fase da corda Para o Vitor Augusto Eu estou sem vibe Agora eu estou com vibe Eu tenho que Eu vou ter que chorar nesse amigo aqui Exatamente Para com que ele se esvaia Para poder passar aqui E pegar mais um digníssimo Toad Com um oi para o Alisson Domingos Que agora se chama Alisson Sundays Já passou tanto que o cara mudou de nome Olha só que coisa Passou tanto tempo que o cara O cara mudou de nome A outra vibe Passou tanto tempo que o cara mudou de nome, rapaz Que que é isso? Eu não sei pra onde eu vou Eu vou por aqui Eu disse que eu não treinei também Eu acho que é uma boa coisa pra se dizer Uma peça que eu queria Ok Isso é bom também E mande um oi com dois mil chapolas no vídeo Só um monte de chapolas ocupando a tela do vídeo inteiro Certo? Ele saindo com explosões De uma super nova com batatas Satelli Satellitantes Junior 110 Rapaz, vocês precisam Vocês precisam melhorar essas introduções aí Tá muito Coisado Hum Que que é isso? Ah O outro Ah tá, o último Toad tá ali Então fechou Não vai ser tão Achei que ia ser mais difícil achar todos os Toads Mas não foi Tá bom E um oi para o Andrew Caetano Andrew Caetano Exatamente Esse cara aí Ai Olha lá Já vai já né Ai Tá Boa garoto Grande primeiro game over Por quê? Porque eu fui idiota Sabe o que acontece quando você dá o game over? Você é jogado pra fora da fase Você tem que fazer tudo de novo Mas pelo menos os Toads eles já estão pegos Isso é bom Pelo menos isso é bom Olha só O episódio longo que vocês queriam Depois de tanto tempo Por quê? Porque o game over é idiota Eu não tô tão bravo assim Isso é teatro gente Olha Venha É Eu nunca consigo acertar esses caras De um jeito tão eficiente né Não vai não Eu nunca Eu não consigo acertar esses caras De um jeito eficiente Tá Esse eu consegui mais ou menos Bom Agora a gente pode split correr Porque como vocês viram Os Toads já estão pegos Então é só Supimpar para a vitória Então bora Vamos Supimpando E cantando Seguindo A canção Uou Ui O que é que é Ihra Olha lá O Toad não tá aqui mesmo Realmente Pelo menos isso aqui volta Isto volta né Isso aqui é uma coisa boa Pronto Pega 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 Muito dinheiro E um E um Com três Exclamações E duas Interrogações Para quem Temos só É Tô tomando Esse negócio Cadê meu mouse Aí Tô Tô Bora Tô Ok Porque ela está agora Mais perto Isto Vamos Saia Isto Muito bem Grande Tá Então o final da fase Não estava tão perto Quanto Eu achava Não é mesmo Amiguinho Eu achava que ia estar Um pouco mais Mais Desperto Saia pra lá Rapaz Nhonk Ah Por que eu não comi Nhonk Cadê o final da fase Caramba Um E Do Tripo a Seca Personagem Prevenido Para A Yudo Joga Comigo É ali Não é Eu acho que Nossa Só que faz tanto tempo Que tem Ois Que são de dois vídeos Diferentes Eu acho Um E com o Megazord E os Power Rangers E fazer uma gameplay De Mega Force E Time Force Para a GBA Será bem da hora Diz o membro Da cambada Quem sabe um dia Um E para o Chaps Do passado Cantador Da segunda abertura Do Rumble Z Exatamente E um Oi Supimpa Com a foto Do Xabal Para o João Paulo Silva E esses foram os dois de hoje Meus amigos Se vocês querem Ois Digam nos comentários Abaixo E Eu posso comprar algo? Eu acho que aqui De Power Up Não Eu não vou comprar Essas coisas agora Eu acho que Porque eu vou jogar No Hardcore De só três Três Corações Então eu posso voltar Sim E vamos para o Chefe Que é o seguinte Sempre no Chefe Nós temos aquela Coisinha de Antes do Chefe Que é chato Se eu não me engano Eu tenho que ficar Eu tenho que apertar Aqui né É Eu tenho que ficar Apertando aqui Destruindo as pedras Antes que Elas acertem Só que tem umas pedras Que são mais Mais doidas Aqui Como vocês podem ver Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Eu odeio esses daqui Que tem que ficar Clicando Eu odeio esses Que tem que ficar Não acerte Me nenhuma De primeira Caramba Esse aqui Acho que foi o primeiro Que eu consegui de primeira E chefe Quem que é o chefe É o Wiggler É o Wiggler Ok Eu acho que eu lembro Como é que eu enfrento O Wiggler Eu acho Mas a gente descobre junto Bora lá Olá senhor Wiggler Tem que ir por baixo E bater por cima Eu acho Tem que ir lá Vamos ver Eu lembro que eu tenho que ficar Por baixo Ah eu tenho que fazer Ah certo Certo Eu tenho que vir com você Mouse Que não aparece na tela Tá aqui Isso Fica aí você Exato Eu preciso que você faça isto Aí quando ela estiver próxima A gente sai Tá O tempo é esse Beleza Já peguei o tempo Então Ficou Saiu Boa E aí a gente vem aqui E pimba No negocinho Que você está piscando É vai ter um gominho Que está piscando É isso Entendi Agora vai ficar brava Fique brava Aí E pedras caem também Não lembrava das pedras Vem aqui Eu não sei se eu acerto Ué Eu acho que eu não acertava ela ali Caramba Pedras Porque as pedras jogam vibe Ok Já Ih Sai pedra Sai Isso Boa Grande vibe Ótimo Você já parou Menina wiggler Apagou Apagou Tá Então é só vir aqui Ô caramba Que meu mouse Que saiu da tela Por que Meu mouse Saiu da tela Amigo Aí Foi Foi Virou Cadê O do meio Pimba Muito bem Simples Simples de tudo Só mesmo ficar desviando Das pedras que caem Ok Pedras 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 Ih Eu digo É só ficar desviando Das pedras que caem Mas eu vou de cara Nas pedras Também tem uma wiggler Nervosa Que fica aqui também Olha isso O que é isso Acho que vou ter que fazer Isso aqui Pega aí Vou aumentar um pouquinho O negócio aqui Pega aí Ok Dá pra gente fazer assim Isso Isso Eu acho que eu fiz errado Mas tudo bem Tá Vamos lá Mais uma vez Ao revés Vem a wiggler Sai a wiggler Terceiro hit Virou Pimbo Cadê É o último A bundinha Muito bem Tá Agora é ficar esperto Quando começar a cair as bodegas Vou ficar aqui por cima Ih rapaz Sério Será que vai começar agora A ficar com fumaça Também aqui Oxi Isso é pra Isso é pra quebrar as pernas Né amigo Eu não lembrava Que essa batalha Era tão Complicada Assim Eu vou tentar fazer assim Eita Certa Eu não sei se isso aqui funciona Se isso realmente funciona Cadê meu mouse Uh Sai Sai no último Mas também não adianta muito Né amigo Ah Ok Venha Venha wiggler Cadê você Ah ela tava só passeando Ih ela passeou ali agora Vem pra esse lado Isso Só tirar Vai Isso virou Beleza Caramba você tem que ficar muito Dino pra lá e pra cá No No seu mouse Isso não tá legal Vai wiggler Manda ver wiggler Manda ver wiggler Aí Começou Ih rapaz Cuidado Eu quero tentar acertar ela Não sei se eu consigo acertar ela daqui Vai lá Vem a Piruleta já aqui Pega aqui Beleza Pega aqui Vamos ver se eu consigo fazer isso Vai Não Ai Tomei de novo Tá Recupera um pouquinho Recupera um pouquinho De vida Beleza Agora vai ter que fazer assim Pra tirar um pouco da fumaça Ela tá voltando Tá voltando já Vem aqui Desceu Eu acho que é agora Vitória É a vitória Manda ver E pimbo Uh Tá lá garoto Yeah Historinha Hum Avô Eu sinto sua falta Onde você está Mas que criança esquisita Por que está dormindo aqui Na montanha Por que está dormindo Na montanha Malegno Eu finalmente encontrei você Vovô Passe ele Hum Quem é você Fique longe O que você está planejando Eu consegui O chefe Vai ficar muito Orgulhoso De mim Uh O chefe Mas por que tem que Por que eles me queriam Por que eles estão tentando Me pegar Não parece que eu fiz algo de errado Eu juro Mas não é hora disso Exatamente Vamos lá Dutar com os inimigos É o guarda-chuva Tem uma crise de De coisa muito forte ali De qualquer forma Vamos para o mundo 5 Nós conseguimos Todos os toads Do mundo 4 E para o mundo 5 Iremos Wave Beach A praia Ok Parece ser legal Parece ser Supimpa Mas isso No próximo episódio Parece ser Way Refluxo Parece ser Way nos comentários Abaixo Falou